Nota em mim Nota em mim Preciso ver Acontecer Deu milagre Eu vou Acontecer Maravilhada, maravilhada, quem for E depois, depois, quando Ele ainda não me for Mas tudo fé Ele vai pra mim Já estou sentindo bem a mim Ah, não vamos pensar O caminho do milagre só vai esperar Toca em mim Com o sal, com o teu poder Com o pé de lágrima Toca em mim Preciso ver acontecer O meu milagre O meu milagre só vai esperar 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 Preciso ver acontecer O meu milagre só vai esperar Faça o meu milagre só vai esperar 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 O meu milagre só vai esperar